É difícil. Flavinha, qual foi o primeiro crush famoso que você teve? Aquele que despertou quando você era adolescente ali. Gente, vocês vão rir. Não, por favor. Relaxa, não é pior que o meu, fica tranquila. Vem, neném, neném, vem, neném, vem. Gente, vocês acreditam que o meu crush era o Xande? É muito pior. Eu juro por Deus. Eu era uma guriazinha, eu falava assim, caraca, véi. Que top, ele é muito lindo. E você é do tamanho do pé dele. Juro pra você, ele foi o meu primeiro crush. Quem mais, gente? Mas acho que ele foi o mais maior. Não, continua, por favor. Que se começa do Xande, eu quero muito saber. O nível é bom. Eu quero muito saber os próximos, eu tô curioso. Eu quero saber quem foi a sua primeira crush. Foi o tecladista do Hanson. Ele não sabe quem é Hanson. Eu acho que ela sabe. Eu achei... Isso! Eu achava que era uma menina. Achava que era uma loira. Durante seis meses eu fui apaixonado. A diretora não sabia, ainda tá se cagando. E aí, foi uma desilusão amorosa? Porra, com a loirinha, gatinha, bochechinhas rosadas e tal. Fiquei seis meses apaixonado. Aí eu ouço a moça da MTV falando, o trio de garotos. Eu falei, caraca. Caraca. Quebrou ali. Você sofreu. Foi bem difícil. Foi a sua primeira desilusão amorosa. Foi difícil. E eu fiquei me questionando ali um pouco, por algumas semanas. Tentando me entender. Mas, enfim. Até hoje ele tá bem gato. Tá. Tá lindão. Ele dava ele a criar aquelas crianças dele e tudo. E você? O meu é uma cantora infantil que tinha na época. Lolita Rodrigues. Isso. Exato. Eu tenho um pouco mais de idade. Entendi. Era Lolita Rodrigues. Isso. Eu fico meio dividido ali, sabe? Às vezes era uma Hebe. Darcy Gonçalves. Às vezes uma Narbella, às vezes uma Darcy. É verdade. É verdade. Ai. Na realidade era cantora Simoni. É? Cantora Simoni foi minha primeira namorada. Isso é bem mentiroso. Não. Não, é verdade. Cantora Simoni, eu digo, é minha primeira namorada. Ela não sabe disso. Se era adolescente, a Simoni não tinha nascido ainda. Eu tenho idade da Simoni, cara. A gente, nós somos contemporâneos. Então, eu via ela na TV, eu falava, meu Deus. E eu falava, minha namorada é a Simoni. Ela sabia? Nunca sabe. Eu tenho... A gente tenta chamar ela pra cá. Ele quer muito contar isso pra ela pessoalmente. Apesar dele ser hoje bem casado. Exato. E a mulher dele ter possibilidade de espancá-lo quando chegar em casa. Entendeu? A minha esposa bate em mim e na Simoni. Corajoso. E eu vou separar a bate em mim também, né? Também. Realmente. Mas eu quero muito trazer a Simoni aqui, que eu acho que a gente tem uma situação mal resolvida. A gente não terminou bem, né? Não. Cara, que maravilhoso. Bom, Xande. Você lembrou só do Xande? Foi o Xande. Quem mais, gente? Você vê que ela não falou nem o nome. Ela falou, vem neném. Ela falou, é. Gente, eu olhava e falava assim, caraca, ué, esse cara, meu Deus, meu. Vem neném, vou. Vou, vou. Vem que eu vou. Agora, confesso. A paradinha era dele, né? A paradinha, gente. A verdade. Essa paradinha. Aí ele dançava, né? Ainda bem que a televisão naquela época não era com a tucaca, senão batia na tua cara. É verdade. E você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Era um negócio, era um negócio ali que, meu Deus. Mas eu era muito novinho, eu nem me ligava nessas coisas. A imagem dele, eu ficava tipo assim, meu Deus, que lindo. Era tipo isso. Era tipo isso. Caralho, o corte vai ser... Meu primeiro amor foi o Xande do Harmonia do Samba. O Xande do Samba.